olá olá a todos olha eu aqui estavam com saudades de mim eu sempre pergunto isso né a gente eu estou um pouco devagar com os vídeos devido a problemas mas aí eu estou postando short 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 mas é isso gente não pode o canal não pode ficar parado né então é aproveitei também que eu fiz minhas mexinhas com a nossa amiga rosa aqui no salão ao lado do parque dom carlos ela espetacular amei o trabalho dela beijos rosa muito obrigada e eu também antes de mostrar o meu novo óculos eu quero mandar um abração beijinhos no coração para dois amigos que estão sempre aqui comigo gente eles sempre me apoiando que é o rafael p júnior beijão rafael e o valdecir de paula beijão valdecir beijinhos no coração de cada um de vocês que deus abençoe grandemente então pessoal olha só esse era o meu antigo óculos e já me viram com ele tá estão me vendo agora e agora é o meu novo óculos ó e aí ó bonitinho né então gente eu vou contar aqui só um pedacinho né quando eu tava escolhendo a lente do óculos mas vou ficar com o óculos aparece a ring light lá mas tudo bem então gente quando eu estava escolhendo a lente do óculos tinha duas lentes ou com três lentes e a menina foi explicando e quando ela falou dessas três lentes o meu marido o Thiago já ficou assustado ele falou meu deus não não esse aí não tá doido minha mulher quando tá lá cortando alguma coisa ela vem falar comigo e já vem com a faca assim eu tenho que me defender senão então ele achou que era muito perigoso eu usar um óculos com três lentes então eu optei por esse com duas lentes e realmente gente eu é um perigo mesmo eu pensei bem na hora fiquei bem assustada não quis também porque eu faço coisas assim é nossa terríveis né esses dias eu fui cortar uma etiqueta de roupa eu cortei a etiqueta e eu tive né é ainda né a sorte de com a ponta da tesoura cortar o dedo entendeu cortei aqui eu cortei aqui a etiqueta aqui a tesoura aqui a etiqueta e eu deixei o dedo aqui ainda corte cortei o dedo saiu tanto sangue tanto sangue e eu e eu quase esmalhei né então assim acidente sempre acontece então é melhor prevenir tô gostei desse óculos com duas lentes e eu esqueci de falar que foi na ótica milênio aqui nas caudas da rainha super bem atendida diversidade de óculos para você escolher maravilhoso mesmo é um abraço para todas as meninas as meninas ali da ótica todas maravilhosas todas simpáticas é muito obrigada ali mesmo a gente faz o exame já comprou óculos vocês devem estar curiosos para saber que marca é esse óculos então esse óculos é da nina hit essa marca nina hit uma marca italiana que tem diversidade de óculos e também óculos de sol tá pessoal então se você quiser saber mais pesquisem aí nina hit que você vai ver esse foi o vídeo de meu novo óculos se você gostou deixa aquele like para ajudar o canal se você não inscrito se inscreva ative o sininho das notificações e pessoal eu não tenho a opção ser membro aqui no canal mas tem a opção valeu demais embaixo do vídeo se você gostou de algum vídeo meu quiser ir lá não valeu demais eu fico muito grata tá bom Deus abençoe a todos nós beijo e até a próxima vai vai e aí